Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Ai, Adriana, você sumiu a semana toda, só gravou o biscoitinho, pois é gente. Mas não foi por maldade, tá? Porque no outro canal tá a pauleira e nesse daqui eu não tinha muito o que fazer. Foi aquela rotina do mesmo dia, do todo dia, sabe aquela coisa assim, levanta, vai, faz a mesma coisa. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou gravar, o que eu não vou gravar? Então tá, chegamos no sábado, hoje é sábado, agora deve ser 10 e pouquinho, vai dar 11 horas. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar aqui em cima. A semana passada eu lavei o banheiro, vou lavar o banheiro de novo, porque às vezes eu não tava lavando, tá? Confesso, eu não tava lavando o banheiro toda semana, às vezes uma vez a cada 20 dias. E a gente vai passando pano, a gente passa água sanitária e por aí a gente vai, entendeu? Só que daí eu pensei, falei, não, banheiro tem que ser lavado toda semana, né? Tem uma prima, quando eu morava lá em Guarulhos, ela exigia que o banheiro fosse lavado todo dia, né? Então assim, eu acho um exagero, entendeu? Você lavar o banheiro todo santo dia. Porque ela tinha criança, tinha o marido e tal, ainda tem, né? Mas vocês entenderam, né, gente? Então assim, eu acho que eu exagero isso daí. Mas, eu vou tentar fazer isso. Lavar o banheiro todo sábado, independente de qualquer coisa. Deixa aqui escrito, porque lavar banheiro, gente, esse daqui pelo menos é o óleo, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de lavar o banheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou passar aspirador aqui em cima, desde aqui do quarto até lá o estúdio. Vou passar aspirador, vou passar o mope, já tá ali, olha, o mope pra tirar pano. Vou tirar a poeira, né, assim, dos móveis, tudo, deixar tudo bonitinho no strinque. E aí depois, eu vou lavar o banheiro, né? O Marlowe tá lá embaixo, ele tá fazendo, colocou lá o feijão de molho. Tá limpando lá embaixo, e eu vou limpar aqui em cima, tá? Porque amanhã e domingo eu não quero fazer absolutamente nada, entendeu? Então bora lá, e vocês como que estão? Conta aqui, tá bom? E eu não abandonei vocês não, tá, gente? É que às vezes não tem mesmo assunto, não tem o que falar, tá? Não é por maldade não, tá bom? Então bora lá continuar. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que sai a água dessa torneira. Já conversamos, logo quando a gente mudou aqui, a gente conversou lá na imobiliária pra ver o que que tá acontecendo, né? E aí, olha só, vou abrir o máximo, tá? Presta atenção. Ó, não vai mais, ó. Olha só, gente, a quantidade de água que sai. Olha isso daqui. Não sai mais água que isso. E tem um registro aqui, que é o geral aqui do banheiro, entendeu? Então isso aqui demora uma eternidade pra encher. Aqui é a cuba, né? Então por isso que demora bastante pra eu lavar. Uma coisa que eu ia lavar, sei lá, em 20 minutos, eu demoro muito mais porque isso aqui demora pra encher. Né? Ali o box. Eu tô lavando bem, esfrevendo bem. E olha só, gente, uma semana já é o suficiente pra ficar assim, ó, desse jeito. E tava limpinho. Olha isso aqui. É impressionante. Já me falaram pra passar amacete de roupa. Eu tô passando bucha com sabão mesmo, tá, gente? E é isso. Mas como eu falei, eu vou passar a primeira ali. Aí o que nós vamos fazer? Vou comprar outra... Outra torneira. Porque o rapaz da imobiliária veio aqui, ele tirou, ele falou que o problema tá na torneira. Porque tem pressão, entendeu? Porque é da caixa. Então ele falou assim que, na verdade, a torneira, eu acho que deve ser, ó. Olha, não tem... Não abre, ó. Ó, gente, ó. Ó. Situação. Ai, que preguiça eles aqui, gente. Pelo amor de Deus. Gente, na verdade, o que a gente tá querendo, até o final do ano, quem sabe, é aquele robozinho, sabe, que fica lá, olha. A gente tá aqui, deixando a unha. E o robozinho aquele, sabe, bonitinho, que fica aspirando. Alguém tem aí, gente? Diz pra mim se é bom. Ó. E aí Tchau. 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 De verdade, da onde que vem tanta poeira, sabe? Você fica uma semana sem passar aspirador, parece que tem a poeira acumulada do mundo todo, sabe? Como que pode um negócio desse? Meu Deus. Como que faz, gente? Não é incrível? Isso porque aqui é asfaltado, tudo, né? Ai, eu não entendo Não sei se é por causa de Não sei se é por causa de montar muito vento, né? Que entra muito ar Mas pode ser isso também, né? Logo logo isso aqui A gente vai transformar no camarim Sim, o camarim Eu lembro que teve uma vez que eu falei isso, né? Que a gente vai fazer aqui de um camarim Pra eu poder me ajeitar aqui, ó Porque já tem arara Daí eu quero colocar um balcãozinho aqui Com espelho Porque eu já me arrumo lá Já falei isso pra vocês, né? Aí teve alguém que falou assim Ai, mas quantas vezes você tem que entender Que você não é um artista? Não sei porque que você fala essas coisas Ai, que vai ser um camarim Enorme, um camarim lindo Cheio de luzes, estrelas, maravilhoso Porque se a gente não se ama Entendeu, gente? Por isso que fala, né? Na vida a gente sempre vai se deparar com pessoas pra Tentar colocar você pra baixo Ou você acredita naquilo que você faz E aprende, estuda Pra poder se aprimorar cada vez mais Se aperfeiçoar, né? Mas tem gente que não sei Tem gente que não gosta de ver a felicidade dos outros Mas ó, minhas rugas de preocupação Vou continuar a faxina Olha que prático Fica vendo Olha só Só isso aqui que não é prático, né? Mas olha, gente Presta atenção Ó, você leva pra onde você quiser Eu lembro que eu vi Quando a gente mostrou isso aqui Que teve uma pessoa que falou Adriano Eu faço isso Quando eu vou passar roupa Eu coloco duas cadeiras E um cabo de vassoura Eu falei Arrasou, gente Nunca tinha falado pra pensar nisso, não Muito legal Criativo Esse aspirador Funciona, tá, gente? Super potente também Se for ver até mais que esse daqui Eu acho que ele aqui da Vinda Azul Ele suga bem mais Só E ele também é flex, gente Ele também suga água, sabe? Botinhas de água, assim Sem problema nenhum Mas não pode estar com aquele saco De tipo um papel, né? Um filtro lá E tem que tirar Aí aqui é onde que tá, gente? Eu acho que tá aqui dentro Aquele cano Sabe? Aqui desse Ah, tá em algum lugar? Aqui, ó Tá aqui em cima A gente não usa tanto ele Porque ele é um trambolho, né? Tão grandão Então esse daqui realmente, gente Ajuda muito É a mão na roda Eu falo de comprar aquele robôzinho lá Que fica aspirando Não sei se eu tenho muita coragem não, sabe? Eu vejo aí Que o pessoal fala muito bem Pelo menos, assim Dos mais caros, né? Mais caro que eu digo É mil, oitocentos reais Porque tem Tem uns que eu acho que custa duzentos reais Dizem que esses aí, gente Só vai só jogar dinheiro fora, entendeu? Mas Esse daqui é bom, ó Antes eu ficava assim Gente, o lombar me arregaçava Agora não, ó Coloca a mão na cintura e vou É assim que tem que fazer Entendeu? Se não, no final da faxina A gente não aguenta me andar Gente do céu Por mais que eu não faça esforço nenhum É que não dá pra ver Mas eu tô derretendo de calor E eu pretendo também Hoje tingir meu cabelo Mais tarde E agora Eu vou tirar daqui a pouco Na hora que eu for lavar o banheiro Eu vou colocar a camisa Deixa eu ver isso daqui Tá? Que a minha camisa Hoje eu tingi o cabelo E aí eu não vou Porque eu vou Tocar água sanitária lá também Se não é respinha nessa daqui E agora então Eu vou passar o Mop Vamos lá? Vou usar o meu produto Que eu gosto de montão Que além de limpar Perfuma, é ecológico, é prático Olha, gente Esse daqui, ó Removedor Multissuperfícies Suprema Tô ganhando nada pra isso, tá, gente? É porque é bom mesmo Tá? Compra aí, ó Isso aqui não tem gordura É a base de água Onde tá escrito isso, gente? Onde que tá escrito? Míssimo Aqui, ó Deixa eu ver se vai dar pra ver, ó Produto à base de água Tá vendo aqui, ó? Produto à base de água, gente É muito Ai, cheiroso Tudo de bom Aí eu coloco uma quantidade aqui E mando ver E o bom que esse cabo, né Desse Mop Que é comprido Minha mãe comprou uma vassoura, gente Tipo uma vassoura mágica Assim, que o povo fala Tipo um robozinho Só que tem cabo Só que não é a pilha Nada disso E aí, gente Ela Só que o cabo é curto Só tem que... É mais ou menos até aqui só, gente Assim, você tem que ficar assim, ó Quem já se viu isso? Ela comprou lá no WISH Deveria ser assim, né, ó Pra poder esticar bastante, né? Mas não Uma pena, né? Pronto, gente Já terminei de fazer O que eu tinha que fazer lá em cima Agora eu já estou aqui Olha isso aqui de suor, gente Pensa Presta atenção Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou descansar um pouco Aí eu vou almoçar Depois, mais tarde Eu vou ficar com essa camisa mesmo Daí eu vou tingir meu cabelo Preciso mostrar pra vocês Que eu já fiz 200 milhões de vezes E olha só O meu lado tá ali Daqui a pouco ele já vem aqui Pra dar um oi pra vocês Olha só como que tá o dia, gente Oi, rinquinho Como que você tá? Cadê o requinho? O requinho deve estar aqui no corredor Olha lá O meu Deus do céu Tá dando oi, né? É verdade Olha o céu, gente Olha o sor Olha o zinque Ai, meu zinque, lindo Como que você tá? Oi, meu amor Como que você tá? Tô bem, cara Quanto tempo você não aparece aqui nesse canal? Há mil anos atrás Quantos anos? Viu Gente, olha só como a Nova emagreceu Viu? É, ele tem uma tática Um segredo que não conta nem pra mim Ah, é? Assim que não deita aí, não Vem dar uma bronzeada Vem pra cá Vem cá, Fico É, não deita aí, não Isso Então vai, Mar Aqui não Olha lá, gente O rei, como é isso Vem cá Vem cá, meu sombrinho Rex, tá bom Não, não é só você que fala não Entendeu? Olha isso aqui Gente, tá muito quente Muito calor mesmo Como eu falei Nem parece nem que o atorno Vai começar semana que vem Tá, meu amor Oi Réquios Oh, Rex O Rex Quer falar, Rex O Caminhão do Lixo Não nadamos nesse verão Vamos ver se a gente acha uma água nesse finalzinho de verão, né? Quem sabe? Aí na hora que a gente achar, aí chove Aí chove Corre a lâmpada Vem a telha Dá um furacão Só pra voar Vem ela Na água Às vezes a gente vai colocar essa mesinha ali, gente Rex, tá bom Rex, tá bom, Rex Você viu, né? Às vezes a gente quer usar aquela mesinha e colocar aqui no centro, aqui ó, do quintal Pode tá assim Só o que for É a gente cismar de ali no mercado Comprar algumas coisinhas e colocar ali Olha, São Pedro resolve rapidinho, ó Limpar o céu, menino Aqui, ó Limpar o céu no sentido de chu Olha lá Ô, Rex Olha lá, ele fica nervoso por causa do zinc Rex, tá bom O zinc também tem direito O quarto é de vocês dois, Rex Sono É, olha lá, gente, ó Tem que chamar atenção mesmo, entendeu? Mas você não tem que colocar os dois na linha Olha isso Ai, criançada Então tá bom, gente Olha, vou finalizar aqui Este vloguinho É Talvez, não sei Se der, eu coloco algum vídeo amanhã, tá bom? Mas não pense que eu tô abandonando vocês É por falta de tempo E às vezes por falta de assunto, de conteúdo mesmo, tá bom? Né, meu amor? Mas tá tudo certinho, viu, gente? Se gostou, curta Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui, gostou Se inscreva E faça parte aqui do canal também E assim, enquanto eu não posto vídeo, gente Tem muitos vídeos aqui bacana Vídeos antigos de culinária De dica Vlog Um monte de coisa Então dá um passeio aqui Faz um tour, tá bom? Então E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço bem grande Dá um abraço, Zink Dá um abraço, Zink E até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijo Tchau 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 Tchau